Vocês pediram tanto quando eu mostrei as minhas louças para que eu mostrasse também os meus livros, né? Eu tenho muito livro, eu tenho muito livro de literatura e muito livro de arte. Eu sou uma apreciadora louca por moda, conheço um pouco, né? Tento estudar um pouco sobre os criadores de moda. Eu basicamente hoje vou mostrar para vocês esses livros que eu tenho em relação à moda. Não vou pirar e mostrar outros assuntos, que eu tenho vários assuntos. Eu tenho livro sobre decoração, eu tenho livro sobre fotografia, eu coleciono fotografia. Eu tenho muitos livros de fotógrafo, tenho muitos livros que são edição especial sobre, né, o trabalho desses fotógrafos. Hoje eu vou me ater aqui à moda, tá? Tem um do Dolce & Gabbana ali, que são as principais produções do Dolce & Gabbana dos anos 90, que eu vou mostrar para vocês. Eu cheguei a ter algumas peças desse livro que eu vou mostrar para vocês. Só nos 90, né, gente? A moda mudou, a vida mudou, aí eu doei. Esse mostra todo o trabalho do Dolce & Gabbana, a maneira como eles trabalham com encravação, né? Hoje em dia eles trabalham mais com estampa, mas nos anos 90 eles usavam muita pedraria, muita pérola, eram uns bordados meio barrocos. É esse tipo de bordado, ó. Ele pegava uma roupa militar e fazia um brocado, ó, sapatos todos bordados, as roupas todas bordadas, ó. Trabalho muito, muito especial mesmo. Olha isso, gente, ó, que lindo. Olha essa cabeça, que sensacional isso, ó, gente. E mostra muito como as marcas vão evoluindo. Eu tinha uma bota sete oitavos que era assim, ó, gente. Ela deve aparecer aqui em algum momento. Aqui a bota! Só que não era essa, né? Era uma preta. E aí era mais alta um pouco, mas eram botas inteiras bordadas. É para mostrar uma época, gente, né? Assim, a moda, na verdade, ela representa uma sociedade naquele momento, né? Olha o trabalho desses caras, ó. A loucura que foi os anos 90, né? Que é uma coisa que esbarra no cafona, mas não é, eu acho. Eu acho lindo! É de uma beleza, de uma alegria, né? Nos anos 90, tudo, você viu o rock'n'roll, a moda, era tudo muito escandaloso, tudo muito colorido. Foi um momento especial, assim, eu acho. Tem uma certa cultura do exagero, mas revisitado. O Dolce & Gabbana, principalmente, né? A gente vai seguir agora, vou mostrar o livro do Valentino. Olha o peso do livro. O livro é muito pesado. Nossa! O livro é uma caixa de seda com todos os croquis do Valentino. É um livro que eu considero, assim, para mim, uma obra de arte. Ele está aqui, ninguém dá nada por ele, mas eu sei que ele está lá, sabe? É uma edição super limitada, só fizeram 1.500 livros no mundo. Também foi um livro feito, acho que no começo dos anos 2000. É pesadérrimo o livro. O livro, como todo bom livro, conta a história desse criador, conta como é que foi a vida do Valentino, como o Valentino chegou a ser o que é. O Valentino está vivo ainda hoje. Ele é um dos criadores, uma das pessoas que trabalhou com moda, das mais produtivas do nosso século, assim, a obra dele é enorme. Essa relação dele com o vermelho, como ele conseguiu transformar essas coisas que são, aparentemente, que eram consideradas vulgar, como o uso do vermelho mesmo, numa coisa super sofisticada, super bonita. A maneira como esses criadores viam as mulheres também, o que era glamour na época. E essas pessoas entenderam que a moda podia se ampliar, né? E que a moda era um veículo de criação de desejo. Então, esses caras fabricavam sonhos, eu acho, né? Mas esse livro, por que ele vale tanto? Tem uns croquis aqui. Os croquis originais. Eles fizeram cópias assinadas, numa impressão de algodão, de algumas das principais criações do Valentino. Se eu quiser arrancar e colocar isso num quadro, eu posso, ó. A gente vê os estudos de cor, de tecido. A gente aqui conhece o que estava por trás da cabeça desse criador, né? Como era o detalhe e o traço dele, né, gente? Olha que maravilha que é isso. É, eu acho lindas essas coisas. Realmente, esse livro, eu considero uma das coisas mais especiais que eu tenho aqui na minha biblioteca. Fico pensando, sabe? É eternizar um pouco, né? Da nossa história, assim, dos processos dos grandes criadores, dos grandes artistas do nosso tempo. Tudo, na verdade, é uma recriação, uma releitura. Esses criadores, eles buscaram inspiração no início, sabe? De outras culturas, de outros povos, até às vezes de coisas pop que aconteceram num período mais recente. Mas, assim, eles buscaram se expressar através de todas essas coisas que eram inspiradoras pra eles. E eu, quando olho pra isso, também me inspiro. Tenho vontade de fazer um monte de coisa. E só quem sabe a dificuldade que é fazer, eu acho que consegue dimensionar o esforço, né? A tecnologia aplicada a tudo isso. Porque sabedoria é tecnologia. Eu falo isso de várias maneiras, né? Porque, por exemplo, pra gente conseguir fazer um plissado desse aqui, assim, um debrum numa roupa como essa, imagina a quantidade de tecido, imagina a técnica que essa pessoa que confeccionou isso não precisa ter, como é que ela vai passar a linha pra ficar isso na espessura certa. Então, quando eu olho pra isso, eu realmente tiro meu chapéu e, assim, fico mais apaixonada ainda. E eu já fui, tive a oportunidade de ir a museus e de ver exposições de grandes estilistas, né? E você entra num lugar desses e você vê todas essas roupas lá expostas, é como entrar numa castilha mágica. Porque você perde a conexão direta com a realidade, você se conecta com um sonho. Um sonho, uma mágica, onde as coisas são bonitas e elas não são vazias, né? Porque o que é bonito de verdade, eu acredito, não é vazio. Outro cara que eu sou apaixonada é um francês, que muito pouca gente conhece. Chama... Vocês viram que minha biblioteca tá em todos os lugares. Ela chama Frank Sorbier. Esse cara é outro gênio. Olha como é lindo esse livro. Eu tive contato com o Frank Sorbier a primeira vez, porque eu fui, ele fez figurino de uma ópera. Uma vez eu fui a um festival de ópera que acontece em Santa Fé, no Novo México, olha só. E ele tinha feito um dos figurinos, eu fiquei absolutamente encantada e fui atrás desse cara. E ele é esse cara que faz uma roupa que ela é... Ela vive, ela habita entre uma roupa e um figurino. E vocês vão entender por quê. Olha o trabalho desse bordado, desse vestido, que aparentemente é um vestidinho sequinho básico, tá gente? Olha pra você ver como uma mente criativa é capaz de transformar uma coisa aparentemente banal, num vestido que não tem nenhum detalhe, isso aqui é a diferença. Essa seda amassada, essa seda que não é uma seda passada, é uma coisa tão rústica e ele consegue trabalhar de um jeito tão lindo. Ele trabalha com as coisas de um jeito absolutamente particular. Olha isso, sensacional, né? Vocês já ouviram falar nesse cara, nesse Frank Sorbier? Talvez alguns já tenham escutado sobre ele, né? Talvez uma grande maioria, assim como eu, nunca tinha ouvido falar desse cara. E quando eu vi, eu falei assim, nossa gente, eu tô perdendo. Porque que prazer é conhecer um cara que é capaz de fazer uma coisa dessa. Olha só, gente. Olha que roupa linda. É muito chique, é muito bonito, é muito inspirador, assim. Eu fico bem tocada quando eu vejo essas coisas lindas assim. Agora eu vou mostrar uma revista que eu coleciono, uma revista que chama Coteçudo. Eu tenho várias edições dessa revista. Pra mim, uma das principais revistas, a publicação de lifestyle, existe a Coteçudo, assim. Hoje em dia elas não são mais vendidas no Brasil. E aqui dentro tem um mundo à parte. Tem hotéis bacanas, lugares descolados, tem receitas lindas, lojas de decoração bacanas e casas de pessoas reais. Isso é uma das coisas mais legais dessa revista. Ela mostra a decoração de gente de verdade. Ela me inspirou muito, assim, sabe? Como montar uma mesa, o que eu posso fazer de diferente. Isso aqui eu não tô inventando a pólvora, porque essa revista deve ter 20 anos. É um tipo de decoração que eu gosto muito, onde tudo acontece de uma forma meio misturada, mas fica bonito no final. Então, gente, eu tenho, assim... Mas, assim, eu guardei pelo menos uns 300 volumes dessa revista aqui. Isso, eu acho que o dia que eu morrer, isso deixa de ter sentido, né? Imagino que Valentina e Isabel queiram se livrar dessa quantidade de papel e de lixo que eu tenho. Mas eu olho pra essas revistas, às vezes eu quero inspiração, vou fazer uma nova temporada do Cozinha da Carolina. Aí eu vou, eu me inspiro em locação, eu me inspiro em quais são os tipos de prato, de louça que eu quero usar. Eu me inspiro também em receitas, são sempre receitas de pessoas normais que eu gosto, são o tipo de coisa que eu gosto de fazer, né? Então, isso pra mim vira material de pesquisa. Mas ainda tem muito mais coisa. Eu não mostrei pra vocês o livro do Dior, que é sensacional, assim. É maravilhoso. Eu acho que eu vou parar por aqui. Também pra saber se vocês gostam, né? Vocês acham isso legal. E se vocês gostarem, eu faço uma segunda edição, porque tem coisa pra caramba. E eu já tô falando aqui que nem uma maluca, tá? Se vocês gostarem, a gente faz, não tem problema. Eles não vão sair daqui. Eles já estão aqui há alguns até há 30 anos, então não vai ter problema. A gente faz uma continuação pra vocês, tá bom? Obrigada, gente. Não esquece aí, se você não é inscrito, de se inscrever. E ativa o sininho também pra você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.